Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, tem virado rotina neste mês de janeiro, nós temos feito bastantes vídeos e hoje nós vamos tratar de um edital bem interessante, bem importante, um edital da Uferza, edital 039-2021. A Uferza acabou de realizar um concurso proveniente do edital 05-2021 para alguns cargos para técnico administrativo em educação, eu chamo assim, seria técnico em assuntos educacionais, fazendo aí a comparação com a nomenclatura da Comperv e agora já abre um novo edital, dia 28 de dezembro abriu um edital com também cargos para técnicos educacionais, com grupos 1 e 2 a exemplo do que foi lá no mês passado. Então nós vamos tratar desse edital em relação às situações de língua portuguesa e de redação, redação ainda não de maneira detalhada, mas eu vou falar do programa e de alguns aspectos do edital. Ok? Então nós vamos começar aqui, o edital 039-2021, como vocês estão vendo aí, esse edital, olha só, para técnico administrativo em educação, eles chamam técnico em assuntos educacionais um dos cargos, mas esse técnico administrativo em educação é um nome abrangente, então são vários os cargos, várias as especialidades, você tem cargos de nível médio e cargos de nível superior, né? O grupo 1 você tem nível superior e o grupo 2 nível médio. Eu, desta vez, analisando os editais, a UFESA não era de fazer concurso ela própria, muitas vezes contratava uma outra empresa, fazia os processos dela. Por exemplo, a Comperve já fez um concurso para a UFESA em 2015, então é nova essa banca em termos de concurso, mas já há algumas semelhanças com a Comperve, com a Funcerne, né? Que nós veremos já já. Então, o concurso está aqui, nós vamos ver aí, vocês estão vendo aí os cargos, né? Cargos de nível, classificação nível E, até isso é parecido com a Comperve, nível de capacitação 1, padrão de vencimento 1, então é o grupo 1, remuneração TAM, aí você tem. E você tem os requisitos, né? Esse requisito aí, ó, grupo 1, curso superior em Pedagogia, aí eu tenho outro, Auditor, grupo 1, curso superior em Economia e Direitos da Ciência, então você tem os pré-requisitos para investidura no cargo. Beleza, isso aí todo mundo sabe. Agora, o que nos interessa mais está à frente, e nós vamos identificar aqui, aí você tem a vaga para negros, a questão das cotas, requisitos básicos para investidura, além da questão da escolaridade, medidas de segurança, já que estamos numa pandemia, as inscrições. Então, as inscrições vão ocorrer bem, é um período bem abrangente, eu achei os prazos desse concurso bem abrangentes, deve ser por causa da pandemia, né? Vocês têm aqui, ó, o período de 28 de janeiro, ou seja, daqui a 24 dias começam as inscrições, até 3 de março. Serão exatamente, você tem 3, mas 34 dias de inscrições, então não tem nem como você dizer que não sabia, né? E o pagamento dessa taxa até dia 4 de março poderá ser feito. Então, aqui primeira coisa importante, né, dentro do nosso vídeo aqui, a solicitação para atendimento especial, e aí vem as provas, provas objetivas e provas objetivas e uma prova discursiva, que é a de redação. Mesma situação, muitas vezes, dos concursos da COPEV. Aqui eu tenho os cargos de classificação D, né, você tem aqui a divisão das questões, de como serão as provas, mas tudo isso está lá no edital, o que é cargo D, o que é cargo E, e a aplicação dessas provas. A aplicação dessas provas terá dois dias. Observem bem aí, pessoal. Você tem dois dias para a realização dessas provas, dependendo do grupo do qual você faça parte. Olhem só, grupo 1, 3 de julho de 2022, vejam só. As inscrições começaram 28 de janeiro e vão até março, e a prova só será primeiro grupo em 3 de julho, e o segundo grupo 17 de julho. Então, a prova abrangente, dá tempo de estudar demais. E em local informado no cartão de inscrição do candidato na cidade de Mossoró, RN. Então, a prova será em Mossoró. Você já tem isso aí, prova duração de 4 horas, que é todas aquelas informações que você já tem em outros editais. Então, vamos ao que nos interessa mais em relação à prova discursiva. Está aqui destacado, pessoal. Então, vou até ficar também perto de vocês. A prova discursiva, ele diz, a etapa discursiva da prova escrita, que é a redação, avaliará a capacidade de o candidato produzir um texto expositivo ou dissertativo argumentativo. Opa! Se vocês olharem os editais anteriores da Comper, esse texto é igual. Pode ser que seja a mesma equipe, então ninguém vai ficar criando o texto para a mesma coisa. Três textos diferentes, né? O texto ser expositivo ou dissertativo argumentativo faz diferença. O texto de natureza expositivo, quando ele fala isso aí, ele está falando no tipo. O tipo expositivo, o seu gênero principal é um artigo informativo. E o tipo dissertativo argumentativo, você tem várias possibilidades. Você pode ter carta argumentativa, carta aberta, artigo de opinião. Tudo isso faz parte da tipologia dissertativa argumentativa. Então, muitas vezes, quando as pessoas veem esse tipo de edital, acham que é aquela redação do Enem e acabou. Não. Quando se diz o texto dissertativo argumentativo, fala-se no tipo, ok? Fala-se no tipo. Então, pode ser uma dissertação argumentativa normal do Enem, pode ser uma carta argumentativa, pode ser um artigo de opinião. Então, por isso, eu separei aqui a última prova, a última prova da FESA, que foi agora, final do ano. Essa é uma das provas. Nas duas provas, tanto as do grupo 1 como as do grupo 2, nós tivemos uma redação para você escrever um artigo de opinião. Temas diferentes nas duas provas, mas as duas, o mesmo gênero, artigo de opinião. Poderia ter sido carta argumentativa. Então, não é obrigado ser aquele texto do Enem, não. Você tem que treinar dissertação argumentativa, o artigo de opinião, a carta aberta, a carta argumentativa e o artigo informativo. São os básicos. Eu vou deixar aqui na descrição links para vídeos que eu fiz desses gêneros na época em que a Comperve realizou um concurso de mesma natureza em 2018. Ah, mas 2018, 2022, não muda. Gênero textual é o mesmo, artigo de opinião. Está atualizadíssimo esse material. Atualíssimo. Inclusive, quando houve agora, ultimamente, um concurso da UFRN, eu indiquei esses links, porque se eu ficar fazendo um outro vídeo, eu vou ficar perdendo tempo com a mesma coisa. Estou aqui atualizando vocês e deixo um link. Um vídeo é carta argumentativa e artigo de opinião e o outro vídeo é carta aberta e artigo informativo. Aí a gente já mata quatro gêneros, né? E o de dissertação argumentativa, eu vou deixar um outro link também que eu fiz para o concurso do Banco do Brasil e para o concurso do ITEP, que era a dissertação argumentativa. Então, links úteis para vocês aqui no nosso canal. Voltando aqui, vocês estão vendo o artigo de opinião aí. Era com base numa situação comunicativa. Você tem os textos de base para poder fazer a sua redação. Então, você vai olhar o link que eu vou deixar para ver como é que se constrói um artigo de opinião, ok? Então, voltando aqui para o edital, então a prova discursiva, essa prova de redação da qual eu estou falando agora, vou deixar a tela maior aqui, observem bem. Esse texto deverá ter entre 8 e 30 linhas para vagas de nível D, ou seja, nível médio, e entre 16 e 60 linhas para vagas de nível E. Será corrigida com base nos seguintes critérios. Letra A, tema, valor máximo de dois pontos. O que é que ele vai avaliar aí? O texto do candidato, se ele atenda ao tema proposto. É a coerência temática. É parecido com a UENEM. Mas isso pode ser uma dissertação, uma carta argumentativa, um artigo de opinião. Então, independentemente da situação comunicativa, dois pontos são atribuídos à avaliação do tema. A fuga completa do tema, a redação não vai ser corrigida, receberá nota zero. E a produção do candidato que se desenvolver no assunto e não se centrar no tema será penalizado com a metade. Terá conceito máximo de 2,5 no critério B, que é a estrutura, que a gente vai ver que vale quatro pontos. Então, automaticamente, se você não for bem no item A, você já tem um ponto e meio descontado do item B. Então, já está bem claro aí. Você não pode fugir ao tema, ficar inventando que sabe escrever sobre o tema e enrolando. E o que é que diz o item B? É a estrutura. Então, você não atender ao tema, que é o item A. O item A é tema, mas isso interfere na estrutura, que vai valer quatro pontos. São observados o quê? Aspectos referentes ao gênero e ao tipo. Então, vamos dizer que é um artigo de opinião. Você tem que atender ao artigo de opinião, que é o gênero textual, sem esquecer das diretrizes do gênero, que é o gênero argumentativo. Você vai ter que apresentar a sustentação para o que você defende, aquela estrutura, começo, meio e fim, apresentação de uma tese e tudo mais. Coerência, argumentação, avalia se o texto está em conformidade com o gênero e o tipo proposto, e ainda o tipo de interlocução construída. Será considerado aspecto negativo a referência direta à situação imediata de produção? Como afirma o autor do primeiro texto? Como solicitado nesta prova? Isso aí, eles estão colocando porque estão sendo bonzinhos, mas isso você deve saber que não existe, né? Você não vai fazer referência a texto nenhum. É como se você estivesse escrevendo de maneira espontânea. Aí, o que tem, está na coerência, que é apreciada a pertinência dos argumentos arrolados, a capacidade de encadear os argumentos de forma lógica e coerente, então vai para a progressão. A presença de contradições e aspectos negativos, claro que isso mexe com a coerência mesmo, isso aí também é óbvio. Há aspecto C, mais quatro pontos, expressão, que tem a ver com coesão e modalidade. Aspectos coesivos, coesão referencial, coesão sequencial, não repetir o termo, fazer a retomada com outro elemento, saber encadear os parágrafos. Nesse critério, aspectos de coesão textual e da modalidade escrita da língua portuguesa são considerados. Na coesão avalia-se o uso de elementos coesivos, articulação de interparágrafos e intraparágrafos, dentro e fora dos parágrafos. Na modalidade escrita formal de português, aí você vai ter ortografia, pontuação, morfologia. Então, esse item C são duas coisas, a coesão e a modalidade escrita. Eles resumiram. Se vocês observarem, isso aqui é o Enem todinho. Você tem tema, aí você tem a estrutura, que aí você está olhando na estrutura a coerência também, e você tem na expressão coesão e modalidade escrita. Então, é basicamente o Enem, só a única diferença é que ele não exige proposta de intervenção. Por isso que são quatro itens principais. Então, essa prova será avaliada isoladamente por dois examinadores, mesmo jeito do Enem, a nota do candidato será calculada por meio do resultado obtido pela média dos dois, e será atribuída a nota zero a essas situações aí. Estou falando mais de redação porque está dentro do edital. Você não vai encontrar no programa de estudo. Fique bem atento. Isso aqui vai ter gente que não leu o edital e muitas vezes não vai saber que a prova cobra redação. Porque lá no programa de estudo só tem as disciplinas, as disciplinas gerais e específicas. A geral, o português, a língua portuguesa que é comum a todos, nós vamos ver já já, os conteúdos e as situações específicas. Lá não tem a prova de redação. Então, isso está no edital. Cuidado. Por isso que estamos dando tanta ênfase. Se a prova estiver em branco, se for redigida num gênero diferente do que foi solicitado na proposta, fugir completamente ao tema, ser redigida fora de espaço, definitivo da folha, ser redigida de forma ilegível, ninguém tem a obrigação de adivinhar o que você quis dizer, não ser escrita em caneta com tinta preta, que está lá também no edital. Tem que ler todo o edital. Apresentar a identificação do candidato fora do espaço, o seu nome, sua identificação, seu código e tudo mais. E a quantidade de linhas inferior ao determinado. Cargos de nível B, no mínimo 8, no máximo 30. Cargos de nível E, no mínimo 16, no máximo 60. Então, essa é a parte aqui do edital. Esse edital é separado. O conteúdo programático vem separado. Observem aí. Isso aí você vai... Está aqui o link da descrição para o edital do grupo 1 e para o edital do grupo 2, já indo direto para essa parte que você fica lá. Edital, programa de estudo, para o menu principal. Então, eu vou colocar na descrição. Observem, pessoal. Isso é muito parecido com... Muito parecido até na formatação com o edital da UFRN, da Compev. Inclusive, uma seguidora do Instagram, Enir Dias, eu não tinha ainda visto o edital, ela perguntou se, no geral, a UFESA deveria ser parecida com a Funcerno ou com a Compev. Eu até disse que não. Só que quando eu fui olhar os editais recentes, porque também ela não fazia prova para concurso. Eu vi que essa seguidora tinha razão. Eu não sei se ela perguntou por dúvida ou se ela já tinha observado. De verdade, se você olhar o edital da Compev, é exatamente, basicamente, a mesma coisa. Organização textual discursiva. Isso tanto faz para cargo de nível médio como para superior. Está aí. Nível superior, códigos de 101 a 104. Nível médio, 201 a 205. Até os códigos são idênticos ao da Compev. Isso é a mesma equipe. Então, fatores de textualidade, que é a coesão, coerência e a intertextualidade. Hipertextualidade e multimodalidade. O que é isso? O hipertexto. É você tratar de textos que remetem a outros textos. Por exemplo, o hipertexto. Pede exemplo de hipertexto. Você está lá, você vê um link, já vai para um outro direcionamento. São textos que remetem a outros textos. No sentido de dar informação. A intertextualidade é um pouco isso, mas é mais abstrato. Multimodalidade é o quê? É um texto que não é só de um gênero. Hoje tem muito gênero misto. Por exemplo, o infográfico. Ele é multimodal, porque ele tem tabela, ele tem figura, ele tem o texto verbal sem ser em tabela, ele tem um logomarco e assim por diante. Gêneros e tipos textuais. Todo mundo já está se acostumando com esses conteúdos. Pressupostos implícitos. Em outros editais vai ter pressupostos e subentendidos. A informação pressuposta. Inclusive, no nosso canal a gente tem vídeos sobre isso, que é na análise textual. Você tem os pressupostos, você tem os subentendidos. Implícitos, porque essas informações não são explícitas. Linguagem conotativa e denotativa. A cara da UFRN, mas aí é da UFESA. Forma de citação do discurso alheio. Os conteúdos são os mesmos. Variedades linguísticas. Classes de palavras. Processo de formação de palavras. Uma novidade, a Comperve não costuma cobrar. Prefixo, sufixo. Isso é uma coisa chatinha. Concordâncias nominal e verbal. Regência. Organização dos períodos. Período simples, período composto. Então, sintaxe no meio aí. E pontuação, acentuação. Crase a ortografia. Um edital bem recheado. Então, esse concurso da UFESA vai ter língua portuguesa e redação. Então, vou deixar todos os links aí. Esse edital que está sendo analisado. Nós faremos, temos muito tempo. Temos poucas provas da UFESA. Então, eu vou explorar todas as provas da UFESA. Vamos fazer lives. Nós não estamos numa época de live, porque ninguém está, vamos dizer, preferindo. Ninguém está dando ênfase às lives, já que não havia concurso assim recente. Mas, nós vamos, nós vamos voltar, porque aí agora temos um concurso concreto. Então, eu espero que vocês se esclareçam. Os links estão aí. Não deixem de acessar. Eu até coloquei de propósito aqui, viu? A logomarca da Descomplicando a Gramática, que é para vocês acessarem essa nova série. Você vai fazer concurso. São vídeos pequenos sobre vários conteúdos gramaticais aqui no canal. Quase todos os dias nós estamos postando. Então, fiquem bem. Espero que todos estejam se preparando. E nós voltaremos em breve. Esse concurso aí vai dar muitas oportunidades. Não deixem passar, ok? Um grande abraço. Fiquem bem sempre. E até a próxima.